Fala pessoal, beleza? Aqui é Tudo de Demonstrates. Pessoal, qual é a faixa mais difícil no Jiu-Jitsu pra você? Aquele que é a branca, que é a que você realmente inicia, que é mais difícil começar a treinar muitas pessoas, né? Mas nesse vídeo de hoje eu vou ler aqui uma matéria que saiu na Gracie Mac, certo? Até um site bom de Jiu-Jitsu, de arco marcial, certo? Cheguei na descrição o link, só que você vai assistir, ler, né? Na verdade. E conhecer o site. Que o mestre Hickson Gracie, pô, quem não sabe quem é Hickson Gracie, é uma lenda do Jiu-Jitsu, é filho do grande mestre do Gracie, certo? E ele falou qual é a faixa mais difícil de conquistar pra ele, né? No Jiu-Jitsu, certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Para o Gracie, para o Hickson Gracie, a faixa azul é uma das mais complicadas de se conquistar. Segundo ele, a mudança da faixa branca para a azul consiste não só na assiduidade do atleta na academia, mas assim, na base que ele construiu durante a sua jornada. Muito importante, porque, imagina, quando você está na branca, você vê que é o iniciante, né? Você está começando a dar uma tenta com cobrança, mas quando você chega na faixa azul, você já tem mais uma cobrança. Por quê? Você já é um graduado, você não é mais um iniciante, não existe um iniciante na faixa azul, entendeu? Então, você já tem que ter uma boa bagagem na sua faixa branca. Por isso que eu digo, cara, tem que ter uma caminhada boa na faixa, não vai ter de ficar querendo passar de faixa rápido, você tem que aproveitar a faixa, porque muitas vezes, igual eu falo, não é você que pede a faixa, a faixa que pede você, entendeu? Então, vamos lá, continuando. Ele falando, na faixa branca você não tem muita ideia, explica o mestre. Lá você começa a criar seus reflexos e seu entendimento do jogo. Para se tornar uma faixa azul, você precisa saber um pouco de tudo no esporte. Você sabe montar, estrangular, chave de braço, escapar do aperto. Já sentiu a pressão nos adversários, consegue durar mais uns treinos e sabe como respirar devidamente. Você já se tornou uma criatura do jiu-jitsu, né? Isso não é triássico que ele está falando. Aí, quando o André falou, a partir daí, para Rixxon, o praticante se torna apto a usar a faixa azul. E, nesse ponto, o atleta tem tudo para conseguir seu caminho até a faixa preta. O que o atleta precisa daí em diante se chama perseverança para aprimorar sua técnica. O que falta o André depois da faixa azul é a prática e os reflexos. Ele tem tudo que precisa ter a faixa preta. Só precisa manter a calma e a constância. Respondeu a Rixxon, né? E para vocês, qual é a faixa mais difícil no jiu-jitsu? Aqui, realmente, Rixxon está certo. A faixa mais difícil de conquistar, entendeu? Porque, tipo, é ali, tanto que, tipo, o grau de resistência, o grande maioria é na faixa azul, certo? Então, vai começar você treinando, às vezes, chega na faixa azul, vê que, tipo, o caldo engrossa um pouco, ele fica mais difícil as coisas. Você vai estar ali cobrando, vai estar treinando mais duro com você, não vai tratar você como um iniciante, entendeu? Então, tipo, muitas pessoas ali, ou fica muito dura, tipo, no meu caso, porque eu passei 5 anos na faixa azul, certo? Foi para algum nosso problema, mas, tipo, foi bom porque, tipo, eu treinei muito, e até fiquei duro na faixa azul, certo? E vou pegar a roxa, marrom, então vou pegar a preta agora. Mas tivemos que ter gente, tipo, quando chegar na faixa azul e cedo essa pressão, não aguenta e desiste. Então, ali realmente, pô, se você passou na faixa azul, você tem ali grandes chances de realmente chegar na faixa preta. Só se acontecer alguma coisa muito, muito complicada, que você tenha parado de treinar, né? Mas, tipo, passando da azul, chegando na roxa, pô, você tem grandes chances de chegar na faixa preta. Beleza, pessoal? Então, esse foi um vídeo rápido, só que está dizendo aqui que o mestre Hickson falou aqui nesse post. Se quiser ler o post, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o post completo na Grace Mega aqui no site para você ler. Também tem vários artigos por lá no site. Dá uma olhada, beleza? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo. Galera, se inscreve no canal, se ativa o sigilo, é muito importante. Também, deixa o like para essa mãozinha aí embaixo. Desce aí rapidinho. Quando eu vejo muito like de vocês aí, me fortalece muito porque vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Também, todos patrocentadores que estão aqui no canal, está na descrição. Vai lá, vê o trabalho deles, em seguida, isso está me ajudando bastante, galera. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. Usss.